A Polícia Civil prendeu três homens e apreendeu um adolescente durante a operação de combate ao tráfico de drogas ontem à tarde em Setãozinho. A investigação, que teve apoio da Guarda Civil, levou os policiais até duas residências nos jardins Santa Marta e Ouro Preto. Nos locais, os agentes encontraram 400 gramas de maconha, 700 de cocaína e mais um quilo de crack. Além disso, a Força Tarefa localizou balanças de precisão, mil cápsulas vazias, material para fazer a mistura da droga, cinco armas, munições e medicamentos. Os homens foram levados para a cadeia de Pradópolis e o menor deve ser apresentado ao Ministério Público.